A partida entre Palmeiras e Flamengo, que estava marcada para amanhã, foi suspensa. A determinação é do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Fernanda Sanches. Boa noite, Janine. Boa noite a todos. O órgão acatou um pedido feito pelo Sindicato de Funcionários de Clubes do Estado. O sindicato alegou que há risco de contaminação por conta da situação do clube carioca. 19 jogadores e ainda 17 pessoas da delegação do Flamengo estão com a Covid-19. O surto da doença aconteceu durante uma viagem ao Equador, durante uma competição internacional. A multa pelo descumprimento dessa decisão é de 2 milhões de reais. E o jogo, que seria realizado em São Paulo, deve ser remarcado. Fluminense estão contaminados, cinco deles... Perdemos o sinal aí com a Fernanda Sanches, mas ela deu o recado de que a partida foi suspensa.